Fala galera do blog do Tio Bob! Beleza? Guilherme Vieira, mais uma review aí pra vocês. Hoje a gente vai falar um pouco da FML, da Pure Tobacco, certo? Bom, latinha é uma de muitas essências aí, metal, certo? Não aconselho deixar o FML lá dentro, se você não for consumir ele rápido, quiser guardar ele, eu aconselho vocês colocarem em um pote, um pote de verdade, de plástico, com vedação, pra poder conservar um pouco mais a essência. Bom, vamos lá, o cheiro, meu, o cheiro ele me lembra aquelas balinhas Kiss, que vende em posto de gasolina, é uma balinha cara pra cacete, mas o cheiro é igualzinho, não tenho o que falar, é idêntico, é uma refrescância absurda no cheiro e o corte é muito simples, ele lembra bastante Social Smoke, certo? Vou montar aqui e já volto aí. Como vocês podem ver aí, ó, coloquei bastante fundo, certo? Um conselho que eu dou pra vocês, o tempo que eu venho fumando a FML aí, é o conselho a vocês fumarem com um overpack, vamos pôr aí, colocar bastante fundo, porque na minha, o meu de opinião, ele acaba ficando mais presente e o gosto fica melhor, é mais confortável de se fumar. Bom, eu vou terminar de preparar aqui e já volto aí fumando. Fala galera do blog, beleza? Voltei aí ó, FML, fumo que veio com tudo no mercado nacional. Bom, como eu disse, ele tem uma refrescância absurda, é insana a refrescância dele, chega às vezes a incomodar um pouco pelo fato de você estar no meio da puxada e acaba refrescando demais a garganta e aí você fica meio ofegante um pouco. A questão de fumaça dele não tem o que falar, é absurdo. A dica que eu falei aí no começo, procura fazer um overpack, colocar um pouco mais de fundo do que você está acostumado, que já vai dar uma quebrada nessa refrescância, vai vir mais o gosto da hortelã, mais o gosto da menta também. Meu, é um fumo bom, só que como muitos compararam com o Kenny Mint, não troco o Kenny Mint por nada, por nada, Kenny Mint é o top 1 das mentas, pra mim. Pronto. Vou passar pro velho aqui pra ver o que ele acha. Salve galera! Desculpa o notebook aqui que a gente está assistindo o Arguile Cast, estamos gravando aqui e assistindo ao mesmo tempo, né? É. Aí ó. Hahaha! Você não avisou, cara? É. Essa é a pegada. É. Ó. Um parâmetro pra vocês legal. Quem já fumou Suisse Bombom da Dália aí? Então é o seguinte, lembra bastante a Suisse Bombom. Ó. Tem uma refrescância fugida. Você fez o overpack, né? Aham. Fez o overpack, ó. É absurdo a refrescância, não dá pra você puxar aquela puxada violenta mesmo que, meu. Queima tudo aqui. Quer dizer, gela tudo, né? Ah. Isso que é absurdo. É absurdo. Mas sim, eu curti. É um fundo bom. Caralho, pra mim tá muito forte. É. Em questão de... De sabor, que nem ele já não troca Kenny Mint. Eu já prefiro mais esse sabor daqui. Eu não gosto do sabor da Kenny Mint. Eu gosto mais do sabor da menta da FML. Eu acho que ela é mais o sabor menta mesmo. Menta. É mais presente. A da Kenny Mint, ela tem um... É uma menta diferente. Não tem aquele sabor do... Da... Da... Da folha mesmo, né? Da folha de menta. E esse daqui é bem forte. Só que assim, se você fizer overpack, meu... Tem que ter pulmão pra fumar, viu? Porque, meu... Gela... Tudo. Gela a alma. Mas assim, no geral, foi um bom. Só que... Sem condições de compará-lo à Kenny Mint. Pra mim... Kenny Mint é uma linha de menta. A FML é uma outra. Já puxa mais pra Suisse Bombom. É... A da Social Smoke. Que você gosta? Absolute Zero. Absolute Zero. Pra mim é essa linha. É outro sabor. É... É dessa linha de sabor. Kenny Mint é uma coisa que é divina. É de Deus. É... Tá lá. No altar. Certo, galera. O fumo não deixa a desejar. É um ótimo fumo. Um tabaco muito bom. É... Porém... Foi o que eu disse. Não chega aos pés de Kenny Mint. Mas eu gostei. Bom... Até a próxima aí. Forte abraço e... Valeu! Tchau! Tchau!